A média aritmética de 80 números é igual a 40,5. Adicionando-se a esse conjunto de valores, o número 243, qual será a nova média aritmética? Vamos partir agora para uma resolução. A questão diz que a gente tem 80 números, digamos esse conjunto aqui. Porque x1, x2, x3 até x80. A média aritmética desses 80 números é igual a 40,5. O que nós podemos escrever? Podemos escrever o seguinte. x1 mais x2 mais x3 até mais x80, que são os 80 números. Então, quando a gente soma todos eles e divide pela quantidade de números, que é 80, isso dá igual a 40,5. É isso que a média aritmética significa. Significa o quê? Você somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores. Então, nesse caso, a soma dos 80 valores dividido por 80 dá igual a 40,5, que é a média aritmética. A partir daí, a gente pode imaginar que tem um denominadorzinho aqui, 1, e multiplicar em cruz. Para que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso para poder determinar quanto que dá a soma de x1, x2 até x80. Então, a gente vai multiplicar em cruz. O 80 a gente vai multiplicar por 40,5. E essa soma toda aqui, a gente vai multiplicar por 1 e vai igualar, porque a gente tem uma igualdade de frações. Então, essa soma toda, vezes 1, é a mesma. Agora, quando eu multiplico 80 por 40,5, quanto que dá? Vamos fazer a continha aqui. Observamos que 80 vezes 40,5 dá 3.240. E daí, professor, o que ele quer saber é qual é a nova média aritmética se a gente incluir o número 243 nesse conjunto. Se a gente incluir o número 243 nesse conjunto, nós teremos um novo conjunto, que vai do x1 até o x80, e tem um novo integrante. Que integrante é esse? O 243, professor. Ele é o novo integrante. Então, eu vou fazer a média aritmética não de 80 valores agora, mas de 80 e 1. Exato. E como que a gente calcula a média aritmética? É a soma de todos os valores. Então, temos aqui x1 mais x2 até mais x80 mais 243, a soma de todos os valores, dividida pela quantidade de valores. Qual que é a nova quantidade de valores? Ah, professor, é 81. Muito bem. Então, agora eu acho que você já deve começar a perceber por que a gente determinou essa soma aqui, do x1 até o x80 primeiro. Por que a gente determinou? Para poder substituir bem aqui. A gente já viu que x1 mais x2 até mais x80 dá quanto? 3.240. Então, a esse número aqui, a gente ainda vai somar 243 e quando terminar de fazer a adição, a gente vai dividir o resultado, a gente vai dividir a soma por 81. Eu espero que dê um numerozinho agradável, né? Um número inteiro para a gente. Bom, quanto que vai dar isso aqui, né? Primeiro vamos fazer essa adição aqui no cantinho. Pronto. Em cima, no numerador, temos 3.483. A gente vai dividir por quanto? A gente vai dividir por 81. Quando a gente obter o resultado, saberemos qual é a nova média aritmética. Vamos ver quanto é que vai dar. Oba! A divisão foi exata. A nova média será 43. Perceba que a média aritmética antes era 40,5 e passou a ser 43. Então, essa aqui é a nova média aritmética. Essa média aritmética foi calculada como? A gente pegou os 80 valores que a gente já tinha e aumentou mais um, acrescentou mais um. 243. Então, passamos a ter 81 valores. Perceba que a gente calculou x1 mais x2 até mais x80 primeiro, com base na primeira informação. A primeira informação foi que a média aritmética de 80 números, tá certo? Era igual a 40,5. A gente usou essa informação para determinar a soma dos 80 números, tá certo? Embora eu não soubesse quanto que é cada um deles, eu descobri que a soma deles era 3.240. E a gente utilizou aqui para poder fechar a questão. Se você gostou, clique em gostei. Um abraço e até a próxima. Tchau!